Aí, esses aí são os pezinhos de almeirão da nossa hortinha Ele tá um pouquinho seco a folha já, tá vendo? Mas é porque eles já tão bem velhinhos já Então a gente comprou a mudinha Ele já cresceu pra caramba aí e tal Aí deu muita folha de comer almeirão pra caramba Aí agora ele já não é perene, né? Então ele já começa a secar Tem esse outro aqui, ó, do lado dele Que secou, secou todo já Aí ele deu um monte de sementinha, né? Aqui em cima, igual essa aqui, ó Um monte de sementinha Aí elas voaram, né? E polinizaram aqui a própria hortinha E já tem almeirão nascendo aqui, ó A gente não botou a semente de almeirão, não Isso aí, ó, é que voou Aqui, mais embaixo aqui Ali mesmo, coisa dele aí, ó Tá... O próprio almeirão polinizou Aí, ó Esse aqui já tá seco, ó Vai ver ele totalmente seco Ainda tem um monte de sementinha aí pra voar nele Agora esse aqui tá secando E a gente deixou aí Eles foram soltando as sementinhas aí E aí, ó Que maravilha que tá Coisa linda E a gente nem percebeu Deixou aí Tivemos essa grata surpresa E daqui a pouco deve nascer mais um monte de almeirãozinho aí Que foi polinizado aí Sozinho Só de deixar ele aí Ele mesmo polinizou aí Secou Ele não é perene Ele secou As sementinhas voaram E aí Fez a polinização sozinho mesmo Daqui a pouco a gente vai ter A plantação de almeirão aí Só das sementinhas que voaram A plantação de almeirão